Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham aqui o canal O vídeo de hoje é vídeo de expectativa versus realidade Em especial para o dia dos namorados que está chegando né pessoal Dia 12 logo logo está chegando aí e passou muito rápido esse ano né Meu Deus do céu gente, outro dia era ano novo e já estamos na metade do ano Então eu quis fazer um vídeo super divertido Inclusive com a participação super especial do meu esposo Que topou gravar esse vídeo comigo, então está muito, muito, muito legal E espero que vocês gostem também, que se divirtam e que se identifiquem com as cenas que a gente fez né Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música Acorda meu amor Acorda Bom dia minha princesa Bom dia amor Olha o que eu preparei para você amor Ai que lindo, você fez isso tudo sozinho Isso E tem uma surpresa aqui para você Ai amor Nossa amor, você sempre me surpreende hein Ai que fofo Te amo Amor 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 acorda Amor Acorda Hoje é dia de desnamorado Deixa eu dormir menina, quero dormir Ai amor Poxa, você é tão sem graça Eu estava esperando uma surpresa Ai que sape Amor, você sabe que dia é hoje? Claro meu amor, dia de desnamorado Ai você lembrou Claro Que fofo Até comprei um presente para você Amor do céu Olha aqui Você é um príncipe Amor Você sabe que dia é hoje? Claro meu amor Hoje é dia do jogo do Fluminense Jogo do Fluminense? É Você vai se sentir comigo Você vai se sentir comigo, né? Você vai se sentir comigo Ai amor Você esquece de tudo Poxa, hoje é dia dos namorados Ah, que saco Ah é? Ah, que saco Ah, como assim? Ninguém merece, né? Ai, como assim comemorar outro dia? Ah Amor Oi amor Será que você pode pausar o seu esporte um pouquinho? Posso Por quê? Vamos assistir um filme que é pipoca Vamos amor Qual filme você quer assistir? Pode ser Crepúsculo Crepúsculo? É amor Pela milésima, centésima vez Tá bom Vamos assistir Vem ver o seu tempo Eu nem pensei nisso Amor Será que você pode pausar um pouco o seu esporte aí? Posso amor Pra quê? Vamos assistir um filme que é pipoca Vamos? Qual filme você quer assistir? Pode ser Crepúsculo? Ah não amor Crepúsculo não Amor Vamos assistir Os Vingadores? Ah não, Capitão América então Ah não amor Capitão América não Vamos assistir então Vuk? Não, tô Ah não, então vamos assistir Homem de Ferro Pronto Ah não amor Poxa Quem disse isso? O que isso quer dizer? Não faz diferença Eu disse o que ele disse É isso aí Ele era famoso e eu Meu amor Aonde você vai me levar hoje, hein? Minha linda Eu fiz uma reserva naquele restaurante Que você ama É mesmo? É Ai que fofo Então vamos, vamos Vamos Oi amor Feliz dia dos namorados Ai que lindo Eu trouxe também Pra você ficar ainda mais linda Um presentinho Ai amor Eu sou o melhor dia dos namorados da minha vida Te amo Eu também Amor Aonde você vai me levar hoje, hein? Minha linda A gente vai sair pra jantar É? É Ai então vamos Vamos Poxa amor Bem que você podia ter feito reserva, né? Olha o tamanho da fila A gente nem vai comer direito Mas eu esqueci, meu amor A gente vai perder o dia dos namorados inteiro Eu não tive culpa Seu teste tinha ficado em casa E ai, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham se divertido Tenham se identificado assim com as cenas Porque realmente acontece isso A gente na vida real, né? É incrível Todo dia dos namorados Acontece alguma coisa mega engraçada E que sempre marca essa data em especial E se vocês gostaram Não deixe de clicar muito, muito, muito em gostei Comenta aqui abaixo Se aconteceu algo parecido Com vocês aí no dia dos namorados E não deixe de se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito, viu? E também me siga nas redes sociais Meus beijinhos Fiquem com Deus E ah, gente Eu volto com mais especial dia dos namorados pra vocês em breve Então aguardem que vai ter muitas coisas legais Inclusive tem uma playlist super bacana com esse tema Que eu vou deixar o link aqui abaixo, viu? Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau